Olá, bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Taxa básica de juros da economia é a menor da história e chega 5,5% ao ano. Hospitais do SUS reduzem pela metade o tempo de espera na emergência e internação. E veja também na ONU, o presidente Jair Bolsonaro vai mostrar o que o Brasil tem feito para preservar a Amazônia. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro continua em recuperação e a pedido médico reduziu a agenda de trabalho. Vamos direto ao Palácio da Alvorada, a repórter Luciana Colares de Holanda traz as informações sobre a movimentação por lá. Bom dia, Lu. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Bolsonaro passa o dia hoje aqui no Palácio da Alvorada, a residência oficial. Ele ainda se recupera da cirurgia feita no último dia 8 lá em São Paulo. E amanhã os médicos que o operaram vão vir à Brasília para avaliar as condições físicas do presidente. E as notícias são bem positivas, viu Renata? A saúde dele tem apresentado uma melhora clínica progressiva. O presidente ainda continua com alimentação controlada e tem feito duas caminhadas por dia. Mas nada de repouso, viu? Ele diminuiu o ritmo de trabalho, mas cumpre a agenda nesta quinta-feira aqui no Palácio da Alvorada. E o porta-voz da presidência da República, o general Otávio do Rego Barros, confirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro vai participar da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. E ontem o presidente costurou o texto que ele vai ler na ONU com os ministros Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional e também com o filho dele e deputado federal Eduardo Bolsonaro. O presidente quer esclarecer o que o Brasil tem feito para proteger a Amazônia. Vamos ver o que disse o porta-voz. É um discurso onde ele vai colocar o coração, onde ele vai apresentar o nosso país e as suas potencialidades e vai esclarecer de uma vez por todas essa questão Brasil versus meio ambiente. O quanto o país defende o meio ambiente, vem fazendo, não de agora, dia há muito, um processo de sustentação ambiental que muitas vezes é desconhecido por efetivamente desconhecimento da pessoa ou até por não querer divulgar aquilo que o Brasil vem fazendo em termos de proteção. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa de juros da economia para 5,5%, a menor da história segundo o Banco Central. O índice anterior estava em 6% ao ano. A taxa Selic serve de referência para algumas transações bancárias, como poupança e empréstimos. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou que pela segunda vez em seu governo, a taxa Selic é a mais baixa de juros da história do Brasil e finalizou a economia dando certo. E a Semana do Brasil movimentou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A iniciativa da Secretaria de Comunicação Social do governo com o setor privado aumentou as vendas online em 41%. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre esses números agora há pouco pelas redes sociais. Foram mais de 250 mil lojas em todo o país que participaram com descontos, promoções, prêmios e parcelamentos. A partir de agora, a Semana do Brasil deve ser realizada todo ano para alavancar as vendas em setembro. E durante a Semana do Brasil, as vendas do varejo cresceram 11%. Foram 10 dias de descontos para o consumidor. Mais de 14 mil lojistas aderiram ao movimento de promoções e descontos, que chegaram a 70% e garantiu um aumento de 11,3% nas vendas a varejo. Os segmentos que mais se destacaram durante a Semana e puxaram o crescimento das vendas foram os cosméticos imóveis e eletroportáteis, com mais de 12,5%. Dá para comemorar bastante. Teve um aumento, em comparação ao ano passado, de 20% até 40% no aumento da venda na Semana. A campanha conseguiu cumprir a meta do governo, que era elevar a confiança e reacender o sentimento de patriotismo no Brasil. A expectativa é que no ano que vem, continue na próxima semana, que o aumento seja significativo. O vice-presidente Hamilton Mourão tem encontro hoje em São Paulo com líderes empresariais. Vamos então falar com o repórter Ricardo Ferraz, que traz as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O vice-presidente da República irá participar do evento Agenda de Líderes, promovido pelo grupo Money Report. O evento vai tratar dos principais desafios econômicos do país, como por exemplo, a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional e os caminhos para o crescimento econômico. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, vai falar sobre o crescimento econômico. sobre esses e outros temas para uma plateia de líderes empresariais e também de empresários. Na palestra, ele deve abordar os caminhos para o crescimento e também os principais projetos do governo. O evento está previsto para logo mais às 10 horas da manhã. De São Paulo, o vice-presidente retorna diretamente à Brasília. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E mais uma ação de combate a queimadas. Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal seguem agora de manhã para a região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Informações com Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, são 34 homens do Corpo de Bombeiros que já deixaram o Distrito Federal agora de manhã em seis viaturas em direção ao Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos mais de 800 focos de incêndios que atingem essa região do Pantanal. Antes da partida, esses oficiais se concentraram na Academia de Bombeiros Militar aqui do DF por volta das 7 da manhã e deram início a essa ação que vai contar também com uma aeronave. Essa medida é uma ação conjunta entre o governo do Distrito Federal e também a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que faz parte ali do Ministério do Desenvolvimento Regional, órgão que liberou cerca de 350 mil reais para bancar os custos desta operação. Esses homens que foram enviados lá para o Mato Grosso do Sul não tem data para voltar. Eles devem ficar por lá o tempo que for necessário para ajudar aí no combate a esses incêndios. Renata, volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações ao vivo. E trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP, nascidos em setembro, começam a receber hoje o abono salarial. Vamos ao Rio de Janeiro. Tiago Pimenta traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia. A boa notícia é mesmo para os trabalhadores nascidos em setembro e que têm direito ao abono salarial do PIS-PASEP. No caso do PIS, o Programa de Integração Social, o benefício já pode ser recebido a partir de hoje. E aqueles trabalhadores que têm conta na Caixa Econômica Federal, para esses, foi feito um depósito automático na última terça-feira. Os servidores que têm direito ao PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, vão receber o abono pelo Banco do Brasil. No caso do PASEP, recebem este mês aqueles servidores inscritos com o número com final 2. Têm direito ao PIS-PASEP os trabalhadores cadastrados há pelo menos cinco anos e que tenham trabalhado durante o ano de 2018 com carteira assinada por pelo menos 30 dias. É preciso também que a remuneração recebida esteja dentro da média de até dois salários mínimos. Outro requisito importante é estar com os dados corretos na RAGE 2018, a relação anual de informações sociais que foi entregue ao governo federal. A gente lembra que os trabalhadores nascidos em setembro podem sacar os abonos até junho do ano que vem. Renata. Obrigada pelas informações, Tiago. A taxa de desemprego no país caiu no segundo trimestre deste ano, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A maior queda no desemprego de abril a junho de 2019 foi entre jovens de 18 a 24 anos. O levantamento do IPEA revela que a taxa passou de 26,6% para 25,8%. O estudo mostra que a queda ocorreu por causa da expansão de 1,7% da ocupação nessa faixa etária. Ainda segundo o Instituto, de julho de 2018 até julho deste ano, foram criados 521 mil novos empregos formais. O IPEA avalia que a melhora na atividade econômica no segundo semestre deste ano deve fortalecer o mercado de trabalho. Emergências menos lotadas e menor tempo de espera para o atendimento e internação. Esse é o saldo de um programa implantado nos hospitais do SUS. São 20 unidades do SUS que participam do projeto para diminuir a superlotação nas emergências. Como resultado das mudanças, as unidades reduziram em quase dois dias o tempo de internação no hospital e em mais de quatro horas a espera no pronto atendimento. De acordo com o Ministério da Saúde, as mudanças garantem não só uma maior oferta de leitos nos hospitais, como a diminuição do desgaste emocional tanto do paciente como da equipe médica. O projeto é uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio-Libanês e já está na terceira fase. A meta é atender 100 hospitais até 2020. A Petrobras anunciou na noite desta quarta-feira o reajuste dos preços dos combustíveis nas refinarias. A gasolina subiu 3,5% e o diesel 4,2%. Os novos valores começam a valer hoje. O repasse desse aumento aos consumidores depende das distribuidoras. E fiscais da Agência Nacional do Petróleo vão percorrer postos para verificar possíveis aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. De acordo com a ANP, quem for flagrado praticando preços acima do normal pode receber multas que chegam a um milhão de reais. Caso você flagre algum aumento abusivo dos combustíveis, pode denunciar pelo site da agência ou ligar para a central da ANP. Estamos na Semana Nacional do Trânsito. O foco este ano são aqueles considerados mais vulneráveis nas ruas. Pedestres, ciclistas e motociclistas. Ações integradas querem sensibilizar a sociedade e deixar o trânsito mais seguro. Na mesa, as fotos mostram um passado que Renata guarda com carinho. As boas memórias arrancam sorrisos da pernambucana. Tudo mudou após a morte trágica do filho mais velho. Raul foi atropelado enquanto pedalava. Foi uma conjugação de falta de experiência com uma imprudência altíssima, com excesso de velocidade totalmente incompatível com a via. Raul era ciclista e fazia trabalho voluntário em ONGs de Brasília. Ele ensinava pessoas a pedalar e participava de um levantamento sobre as condições das ciclovias no Distrito Federal. A gente está pensando numa cidade para as pessoas. Essa é a bicicleta que pertencia ao Raul. Ela foi afixada neste canteiro em Brasília em homenagem ao estudante. As chamadas ghost bikes ou bicicletas fantasmas representam um pedido de paz no trânsito. Elas costumam ser fixadas em locais onde houve acidente para homenagear vítimas como Raul. E impedir que a morte seja esquecida. A cada 15 minutos, uma pessoa morre em um acidente de trânsito no Brasil. De acordo com dados do seguro DPVAT, de 2008 a 2017, cerca de 500 mil pessoas perderam a vida no trânsito brasileiro. E outras 3 milhões ficaram com algum tipo de invalidez permanente. Para Rafael, coordenador da ONG Rodas da Paz, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com atitudes simples. Respeitar a velocidade, ter atenção para tudo à sua volta, os menores, que o CTB fala do maior, proteja o menor. Não teclar o celular durante, dirigir. Ciclistas, pedestres e motociclistas são o foco da Semana Nacional de Trânsito este ano. Nós vamos conseguir mudar, melhorar e fazer a diferença na vida de pessoas para que menos pessoas a cada dia sofram perdas e chorem as suas vítimas. O Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto